Olá, a presidenta Dilma Rousseff está no Rio de Janeiro, onde participou do início das operações da etapa 1 do GLP pressurizado do terminal aquaviário de Ilha Cumprida. Dilma Rousseff também visitou as obras da plataforma P74, destinada à exploração do petróleo da camada pré-sal. Depois da visita, ela concedeu entrevista aos jornalistas. Em 2003, diziam para nós que o Brasil não ia ter estaleiro, que a gente não tinha competência para construir estaleiro, que a gente tinha perdido a capacidade de engenharia, que nem casco de plataforma a gente era capaz de fazer. E aí, nós lutamos por isso. Eu quero dizer para vocês que eu me sinto extremamente realizada, tanto porque fui ministra no governo do presidente Lula, como porque hoje sou presidente e sei que eu contribuí para que a indústria naval nesse país renascesse. Eu sei que eu contribuí porque nós acreditamos, nós acreditamos que o Brasil tinha capacidade de construir plataforma, sonda, equipamentos e, portanto, o Brasil sempre estaria protegido da maldição do petróleo, que é país rico, nação e povo pobre. E isso não vai acontecer com o Brasil. O pré-sal, o pré-sal, pode ter certeza, o pré-sal será um instrumento e um passaporte para o futuro, porque tem indústria naval e porque também nós destinamos os royalties e metade do fundo social para a educação. Então, eu acho que todos nós, governo, sociedade, trabalhador, empresários, porque também é muita oportunidade para os empresários brasileiros, para as empresas. Eu não estou dizendo as empresas, até as empresas de origem internacional que quiserem produzir e trabalhar no Brasil. Eu peço desculpa, mas eu não consigo falar uma basata, eu gastei. Querida, eu vou esperar agora a resposta do governo. A hora que vier a resposta do governo, eu falo com vocês. Um abraço e um beijo, porque a minha voz vai indo e os próprios jornalistas estão reconhecendo que ela não está boa. A viagem está mantida. Vou pegar a voz. A viagem está mantida. Minha querida, eu vou, outro dia me perguntaram se eu ia para os Estados Unidos. Dia 23, eu abro a Assembleia Geral da ONU. Você acompanhou a entrevista concedida pela presidenta Dilma Rousseff no Rio de Janeiro. Ela falou após participar do início das operações da etapa 1 do GLP pressurizado do Terminal Aquaviário de Ilha Cumprida e de visitar as obras da plataforma P74, destinada à exploração do petróleo da camada pré-sal. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto